Quando ela passa por mim Pois ao ficar desse jeito, querendo sonhar Traz no cabelo uma flor Tem uma estrela no olhar Fico da minha janela, vendo ela passar Tô apaixonado por ela Ela nem olha pra mim Quando ela mexe a cintura, me leva à loucura Me deixa assim Tô apaixonado por ela Essa paixão não tem fim É a estrela da rua, o brilho da lua Não é só pra mim Só pra mim Eu quero ter seu amor Ela nasceu pra brilhar O que que eu posso fazer para lhe conquistar Tem o perfume da flor Tem o balanço do mar Seu corpo tem o sabor que eu desejo provar Tô apaixonado por ela Tô apaixonado por ela Ela nem olha pra mim Nem olha pra mim Quando ela mexe a cintura, me leva à loucura Me deixa assim Tô apaixonado por ela Tô apaixonado por ela Essa paixão não tem fim Não tem fim É a estrela da rua, o brilho da lua Não é só pra mim Só pra mim Será que ela já tem dono Ou não tem ninguém Será que ela pode um dia Olhar pra mim também Tô apaixonado por ela Tô apaixonado por ela Ela nem olha pra mim Nem olha pra mim Quando ela mexe a cintura, me leva à loucura Me deixa assim Tô apaixonado por ela Tô apaixonado por ela Essa paixão não tem fim Não tem fim É a estrela da rua, o brilho da lua Não é só pra mim Só pra mim Tô apaixonado por ela Tô apaixonado por ela Ela nem olha pra mim Nem olha pra mim Quando ela mexe a cintura, me leva à loucura Me deixa assim Tô apaixonado por ela